E aí, tudo bem? Alexandre Nogra mais uma vez aqui com você. E um ponto importante que a gente tem notado dentro dos nossos negócios, dentro dos mais de 41 negócios que a gente acompanha em processos de mentoria hoje, é que a maior parte das reclamações podem ser evitadas. Já parou pra pensar nisso? Então, agora, eu vou te passar quatro pontos, tá certo? Na sequência que a gente tem trabalhado nos nossos negócios também e nos negócios que a gente já tem e que tem funcionado muito bem, tá? Quatro pontos importantes pra gente poder minimizar a reclamação, tá? Atualmente, as reclamações têm afetado praticamente em todos os marketplaces, então a gente tem que buscar opções e soluções pra minimizá-las, certo? Isso aí a gente já entrou em acordo, beleza? Então, o primeiro ponto, seja verdadeiro nas imagens e descrições, tenha clareza. O cliente ele compra sem tocar, sem pegar na mão e é importante a gente passar o máximo de detalhes e informações pro cliente pra editar a reclamação. O envio de mensagens automáticas, tá? E folder junto com a compra, tá? É muito importante, tá bom? As mensagens automáticas vão ajudar a acalmar, diminuir, tirar aquela ansiedade do cliente. Então, você vai avisar quando você receber a compra, você vai avisar quando você enviar, você vai avisar quando ela estiver na rua pré-entrega, você vai avisar quando ela for entregue. Quando ele receber, ele vai ter o passo a passo, se ele tiver algum problema, como é que ele tem que agir pra falar com a sua empresa, tá? Analise de perto as embalagens, tá? E os riscos e problemas que elas podem gerar pra você. O produto vai passar por muitos locais até chegar pro seu cliente. E é importante você testar essa embalagem e estar atento aos problemas que vão aparecendo no meio do caminho pra poder agir e corrigir rapidamente, tá certo? Último ponto, agir na causa. Para de ficar apagando incêndio, porque cada problema resolvido, você vai ter um problema novo pra resolver. Então, se você agir na causa, você elimina o problema, tá certo? Então, como é que você tem feito aí pra minimizar as reclamações? Comenta aqui embaixo e marca quem precisa ouvir isso. Comenta aqui embaixo e marca quem precisa ouvir isso.